Bom galera, se liga só no carrinho que a gente tá vendo pra comprar aqui ó, Fiat 500, a gente saiu de casa decidida a comprar um carro pra minha namorada né cara, até vimos um Fusca amarelo, o que que teve mais aí? Ah, foi Fusca, foi um Peugeot, mas eu acho que o mais próximo foi o Fusca né mano? E galera, assim, eu saí de casa hoje decidido a comprar um carro pra ela tá, e a gente tá num lugar bem top aqui cara, tem várias marcas, gostei desse carro, olha a interna dele cara, olha esses detalhes aqui filho, esse é o carro hoje, deixa eu sentar aí, porque nós estamos ao contrário, pô, eu tô vendo o carro e, olha eu gostei desse carro aqui velho, vermelhinho, olha o preço, tá no preço que a gente quer Júnior, quem sabe a vista nós tira mais um, nossa ela vai curtir demais viado, mano ela vai curtir demais, aham, sabe aqueles detalhes de barco que tem, os barcos chiques, só que o problema galera é que esse carro aqui é importado, então vamos dizer, se estragar, fudeu viado, a manutenção é mais cara, o que é mais caro desse carro? Mecânica, mecânica, porque é importado é, só que mano, ele é bonito velho, ó, olha que você abre a porta, ó, acende o painel e tudo viado, cara, lindo esse carro mano, olha ali galera, tá com 69 mil, é isso mesmo mano, não tá tão rodado, tá tudo bonitinho os detalhes dele, tá, vamos lá, vamos analisar, acende a luz aí, tá, tem a chave do carro, vamos ligar aqui né, opa, pegou, 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 ah o Fusca eu bati, não pegou? Eu fui ver o Fusca depois, até inclusive eu vou voltar a mostrar pra vocês ali, que eu nem ia gravar aqui dentro da loja, mas eu vi que aqui a gente dá pra ficar mais à vontade, né, ninguém vem incomodar a nós, galera, gostei do carro, preço tá ok, eu vou conversar com o vendedor ali, vou ver o que ele consegue fazer. Cara, o painel dele é fraco, é um carro fraco, é um carro, mano, mas ela vai curtir demais, tá, família, é um carro que assim, ó cara, não vende fácil, a gente tem que tá ciente aqui, ó, depois pra vender, ó, Eu acho que acredito que é um carro que não vende fácil, tá, é um carro que, não sei. Mas ele tá no preço acessível assim também, né mano? Será? Assim, é 39 mil, mano, 39,900. Não sei galera, tô começando esse vídeo aqui, nem começo tem, mas sim, saí de casa hoje pra comprar um carro. Bonito ele, né? Sempre me ligou com vocês. Me diga uma coisa, você era comprador desse carro? Com certeza. Bonito ele, né? Eu acho, eu acho ele diferente, style. Eu achei, porque é pra minha mulher, eu tô pensando assim. Nossa, meu Deus do céu, ela vai amar. Aham, então é muito boa. Nossa, eu, se eu fosse mulher, eu ganhasse um carro dele, eu acho que eu ia morrer. Nossa. Ó, a gente tá indeciso sobre esse carro e tem um carro amarelinho, um Fusca ali. Não, mas o Fusca é minha paixão. Pois é, isso que é. É a paixão de muita gente. E ele é... Mas eu não posso falar, pode falar. Pode falar, pode falar. Senão você vai comprar o Fusca. Ah, você só prefere o Fusca, né? É, né? Mas é que assim, ó. Ai, agora fudeu. Agora deu um nó na cabeça do Jona. Não, mas é muito importante a opinião da senhora, sério mesmo. Porque o Fusca, além deles, tá... É coisa de coração, né? É difícil pra mim falar, porque o Fusca é... Mas o Fusca é daquele ali ou do antiguinho? O antigo, acho que não é mais muito viado, assim. É que assim, ó, eu tenho... Aham, é. E agora, velho? Agora fudeu comigo. Não, agora deu um nó, porque o preço tá fudeu muito melhor. Só que, cara, é mais barato, tá, esse aqui. Mais barato. É, fora o choro, não tem que ter choro mesmo. Vamos lá, galera. Airbag, airbag, apoio, banco, condicionado, ar quente. Vai lendo aí, Júnior. O que tem de bom? Tá, o que tem de bom aqui, ele tem aqui. Airbag duplo. Airbag, quando ele tá bom, né? Uhum. Banco, banco bipartido. Ah, divisória, banco atrás, bipartido. Deve ser isso, né, mano? Banco do... Tem ajuste, tá massa. Carro completo, computador de bordo, isso que é muito importante, né? Pra tá sabendo o que tá fazendo quilometragem. Filipe player. Isso aqui eu não entendi muito o que é Tiptronic. Tiptronic. É, não entendi muito aqui. Mas tem um mais necessário, mano. Veículo, tá. O rodagem dele tá com... Caralho, cadê? Tá, eu vi no painel, tá com 70. Mesma coisa, velho. Fusca e esse aí. Só tá, agora, pra vocês escolhendo. Mas acho que se nós darmos mais uma rodícula, aqui da fusquinha, é coisa. Mas se por acaso vocês escolheram a fusquinha, pede o laço, hein? Não. Porque o laço, o laço é isso aqui, é. O laço. É. Ou no outro carro que eu comprei não me deram o laço. Não deram, mano. Não é aquilo. Ah, é? Agora eu me ferrei, cara. Nossa. Deu nova. É porque esse aqui eu já falei, é isso. E pior que eu não posso, galera, ligar pra ela e falar, ah, seguinte, nós tem que... Ela vai escolher, tipo, é foda, velho. Não, tem que ser surpresa, mano. É surpresa, cara. Se você imaginar o que ela vai querer, mano. Eu acho que é esse ou aquilo. O presente é assim, mano. Tá, vamos dar uma volta. Vamos. Eu já tô acostumado, você também, né, Júnior, anda de arte e carona comigo com o V8, então, né, você tá acostumado a andar a imprensadinha, né? Aham. O que que você falou? Tá bem escuro. Ah, é que nós temos um contra-lui. Tá bem escuro, velho. Faz o seguinte, grava pra nós, patrão. Ou o seguinte, vamos trocar o lugar? Deixa eu que eu vou assim, eu filme melhor. Você consegue ir ali atrás? Claro. Então fechou, aí, ó. É que o Júnior é um cameraman de primeira viagem. Ó, mas ele é bonitinho, cara. Porra, ali, galera. Eu não filmei os detalhes, ó. Tem tapetinho vermelho. Agora o painel dele, nossa. Ô, Júnior, você que é o cara do som. Será que nós conseguem colocar um somzão aqui? Aqueles... Ah, talvez não, mano. Esse é bem difícil, esse painelzinho. Ah, sério, mas não dá nada. É difícil. Ah, som, tipo assim... Mas ele já tem um som, né? Não, tem que ver se ele aceita pendrive, tá ligado? Pelo menos. Tem bluetooth? Provavelmente. É, vamos ter que olhar isso. Nós temos que instalar um somzinho aí. Vamos lá, galera. Dá uma volta aqui. Dá pra adaptar, né? Tem aqueles adaptadorzinhos de camelô. Isso aí não aconteceu, tá? É, não corta. É que pode dirigir o carro automático. É aqui dentro, mano? Vamos dar uma volta aqui dentro? Não, pode dar, hein? Faz a rótula, sobe os... Isso aí, nós foi fazer trilha esse dia, bateu o para-choque, uma cor que voltou. Interno. É que tivemos que fazer o para-choque novamente. Da hora. É bravo, mas a gente vai plotar e essa semana vai ficar animal. Pode fazer a rótula, subir o Oswaldo Reis aqui e descer na bola. Deixa comigo. Tem seguro? Hã? Tem seguro? Só bota 5, né? Mano, eu levo uma burta, daí ferrou. Mano, eu tenho que botar meus 5, cara. Mano, não preciso. Tô usando. Eu vou ir embora. Não preciso. É que nada acostumado sem 5. Minha vida é segurança sempre. Minha vida é bom. Cara, me fale sobre esse carro. Você que é um vendedor bom. Eu nem perguntei teu nome, cara. Segura a câmera, pô. Guilherme, Guilherme. Guilherme. É, Guilherme. Prazerzão. Salve, salve. Gui na área. Quem quiser comprar um carro. Melhor vendedor, Gui na área. Pega, vamos. Galera, quem quiser comprar um carro com o Gui aí, porque ele já correu no preço bom pra nós, tá? Mano. Até virou pegando fogo, tá? É. Pode vir, traz a galinha, cocoricó, traz, pega e negocinha. Mano, bom demais. Curtiu demais o carrinho. Olha. Dá certo e pega na busca ali pra nós. Sua mão. Carrinho top. Pô, tu percebeu uma coisa, mano? Tu vem com a roupa combinando com o carro, velho. Você viu, né? É. Eu acho que esse é o carro, cara. Esse é o carro. Não tem erro, galera. Olha a minha visão aqui, ó. Painelzão top. 69 mil km rodado, ó. Os detalhes, né, Diogo? Não, esse painelzinho tá muito top, né, cara? Gostei, mano. Você compraria, Diogo? Eu comprei, mano. Eu comprei esse carro aqui. Compraria? Aham, claro. Com certeza. Carro bonito. Tá, aquele preço que você fez ali é o mínimo. Não dá pra baixar. Só uma beiradinha, por favor. Eu não dou café. Só dou café. Eu vou te dar transferir, Diogo. Fechou. Eu dou o desconto transferido. É 1.0? É 1.0, né? É 1.0. Mano, eu gostei, galera. O que vocês acham aí? Deixa nos comentários pra gente saber. Mas não tem. É esse, é esse e é esse. Já passei com o mecânico. O mecânico falou assim, ó. Pode comprar. Que esses carros, assim, ó. Que nem o Upi. Ele falou que dá muito problema no... Câmbio. Câmbio. Não, fechou, cara. Não tem erro. Esse é um compacto europeu que começou a ser 20 caminhos no Brasil em 2009, tá? Desde então ele pegou muita fama pelo seu designer. E pelo seu designer interior também na cor do carro. E os tapetes também. Que dá um diferencial incrível. Cara, esse... Pega um tapetinho aí, mano. Pra me mostrar. Esse tapete é muito top, velho. Tapetinho, peraí. Cara, olha esse tapete, galera. Parece tapete rei, velho. Parece. Ô, mano. E não é consegue mesmo? Você não vai pagar hoje? Não é consegue sair com esse carro? Consegue, consegue. Ah, então, galera. Bora. Fechou. Vou fazer mais um vídeo mostrando o carro pra minha namorada. Tenho certeza que ela vai gostar. Ela merece, tá? E como eu te falei, galera. Eu tô há cinco anos com ela. Ela me conheceu... Eu não tinha canal, não tinha nada. Trabalhava lá no Açougue. E ela sempre resolveu minhas coisas. Sempre me deu prioridade em tudo. Então, ela merece esse carro aqui. Palco. 301. Você vai chegar lá dando um cavalo de palco. Fazer um borrachão e tudo bem. Sei se é tração dianteira, trazida. Olha a ficha técnica que é 1.4, tá? 1.4, é bom de motor. Nossa, 1.4, é bom. Cara, é bem provável que seja econômico esse carro. É flex ou não? Flex. Flex. É isso, galera. Vamos fechar o negócio. Ih, fechamos o negócio. Feito o brinco, meu irmão. Aceita o brinco. Vamos lá, vamos transferir agora. Vamos ficar pobre. Vender as galinhas. Aí há mais uns anos juntando as moedinhas, né? Pra realizar nossos sonhos aí. Fechou, galera. Conseguimos um preço bom nele. E acho que o nosso brother aqui vai melhorar ainda mais, né? Sim, não. Pelo menos pro café, né? Pelo menos num churrasco hoje, né? Tenho certeza que você é o melhor vendedor aí da loja e vai fazer um preço bom pra nós. Vamos lá, galera. Esse é o carro. Vamos que vamos. É, galera. Deu certo, né? Conseguimos resolver aqui. Foi loucura, mano. Porque foi tudo em cima da hora, né? Mas deu. O carro já é nosso. Vamos levar pra casa. Vamos colocar o bichão aqui. Porém, a gente vai fazer um vídeo agora entregando o carro pra ela, né, mano? Pega esse carrão. Você é louco, filho. Animal, hein? Ele fez um pixi ontem pra minha filha. Aí, ó. Pra me ajudar. E hoje... Deu boa. Ele vendeu um carro maravilhoso. Só conseguimos tirar esse carro hoje graças a esse cara aqui que deu toda a força pra nós. É o gerente aqui, né, patrão? Pode fazer uma propaganda aí, patrão. É isso aí. O que poder aí a gente pode ajudar o Jonathan, parceiraço aí, veio aí com a ideia de comprar um 500 pra dar de presente pra esposa dele. Qual que é a Blue Box, né? Blue Box Multimarcas, galera. Na Praia Brava, aqui no Shopping do Carro, se vocês quiserem presentear também como o Jonathan fez ou comprar um carrinho pra vocês, por favor, a loja aí tá aberta pra vocês, tá? Pode falar o Instagram também, patrão. O Instagram é Blue Box Multimarcas Praia Brava. Só procurar ali. Blue Box Multimarcas Brava. E esse cara aqui que tava falando que é a primeira venda dele, pá. Aí, ó. Tá ligado? Pô, que massa, mano. Começou essa semana com a gente. Pô, vou convidar vocês já pra nossa rave lá na caverna. Final de semana vai... O pau vai torar lá dentro. Vamos fazer, vamos fazer a conversa. Já entraram na caverna alguma vez na vida? Tentei na caverna. Mano, então eu vou deixar o Instagram na descrição. Qual que é o teu Instagram, patrão? Meu Instagram é arroba guilhermeft, com dois i no gui. Galera, eu vou deixar o Instagram. Eu tenho contato com esse cara aqui e esse que é o gerente. O cara faz tudo, né, mano? Corre rápido aí, não tem erro, tá, família? Vou deixar o Instagram da Blue Box e o Instagram pessoal de vocês, mano. Porque se não fosse esses caras aqui, eu não teria tirado o carro hoje. Tamo junto. Vamos lá, vamos fazer essa surpresa pra ela. Já conseguimos até um laço emprestado, ó. Combinou. Meu, ficou um animal, né, cara? Combinou o lacinho, mano. Será que vai dar boa, Júnior? Ah, vai adorar, rapaz. A gente falou que era um carro pai. Ela tava assustada, mas quando ela vê, o zóio dela vai brilhar. É, ela falou que é um carro bem bosta, galera. Mas esse carro ela vai curtir pra caramba, fechou, familiar? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Vamos bater 3 milhões esse mês, se depender de vocês, né, mano? É muito importante vocês estarem seguindo nós aí, fechou, familiar? Não esquece que meu Instagram, eu tô atualizando vocês tudo por lá, né? Inclusive tá rolando um sorteio gratuito. Playstation 5, cadeira game e um headset pra vocês, fechou, familiar? Muito obrigado a todos vocês. Deixa o seu like aí, Ana. Valeu, fui. Vemasião, eu tô� welche de vocês. Vemasião, eu tô atualizando vocês. Vemasião, eu tô atualizando vocês. Vemasião. Vemasion, eu tô atualizando vocês. Obrigado.